Muitas pessoas, especialmente no meio evangélico, tão maculado pela superstição, tão maculado por mentiras, por invencionices, por bobagem sem tamanho, as pessoas têm noções erradas, conceitos absurdos ligados ao batismo. Há pessoas, e isto é já antecedido ao período de crise evangélica no Brasil, mas há uma doutrina que antecede este período, que é a doutrina da regeneração batismal. Há pessoas que pensam que por meio do batismo a pessoa é salva, e essa é uma crença bastante difundida em muitas igrejas que se definem como cristãs, que dizem, olha, a pessoa tem que crer em Cristo, mas além de crer em Cristo, ela tem que ser batizada também, porque se ela crer em Cristo apenas, sem o batismo, ela não poderá ser salva. Então existe uma concepção sacramentalista, isso vem já do catolicismo romano, e as pessoas têm essas ideias por aí afora. Nós aprendemos na palavra de Deus que isso não é verdade. Nós aprendemos na palavra de Deus que o batismo, na realidade, é um testemunho público de fé, como veremos aqui, entre outras coisas, mas o batismo não tem o poder de salvar ninguém. Nós aprendemos especialmente, é um texto clássico, na história, um texto que fala da conversão do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Nós aprendemos na história dele, essa é uma lição clássica, um texto clássico ligado a esse tema, e nós aprendemos ali que basta a pessoa crer para ser salvo. O ladrão na cruz não tinha a menor condição de ser salvo, de ser batizado. No entanto, ele creu no Senhor Jesus Cristo e Jesus disse a ele, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E temos outros textos bíblicos que mostram que o batismo não tem esse poder de salvar alguém. O batismo é, entre outras coisas, um testemunho da conversão e não tem poder salvífico. Nós também vivemos hoje em dia, no meio evangélico, a crença de que o batismo pode fazer com que a pessoa entre numa condição especial de bênçãos de Deus, de receptor de bênçãos de Deus. Então, se a pessoa não está bem, está tendo problemas na vida, está tendo lutas aí e não consegue vencer, tem dificuldades financeiras, tem dificuldades na saúde, então essa pessoa pensa assim, à luz dos ensinos dos falsos mestres, ela pensa assim, eu preciso me batizar logo, porque a coisa está feia para o meu lado. Então, eu preciso passar por esse banho ritual para que Deus comece a me abençoar. Eu soube, inclusive, de uma denominação que a pessoa era batizada, passava uns dois anos, começavam alguns problemas maiores, a pessoa dizia, eu tenho que renovar o meu batismo. Então, a pessoa era batizada várias vezes. Irmão, se eu for ser batizado cada vez que eu tiver problemas na vida, eu não vou sair de dentro da água. Eu vou ser o homem sereio. Porque é uma coisa tola, uma coisa absurda isso, a superstição, a mentira, que é engendrada na mente das pessoas por aí afora, com base, aí, muitas vezes, em noções, noções estapafúrdias daquilo que a Bíblia sequer sugere. E as pessoas, no entanto, vão nessa direção. Muitas pessoas são batizadas hoje em dia, motivadas por isso, sem sequer serem crentes. Muitas vezes, quando encontro evangélicos por aí afora, eu pergunto para esses evangélicos, quando eu os conheço, tendo pouco tempo de conhecimento deles, eu pergunto, qual o seu nome? A pessoa diz, de que igreja você é? A pessoa diz, então, pergunto, você é crente? E a pessoa olha para mim e diz, sim, eu fui batizado. E eu respondo, ótimo, parabéns, mas eu não perguntei se você foi batizado. Eu perguntei se você é crente. E a pessoa diz, é, eu estou na igreja lá, pastor, a gente te falei que eu estou na igreja do fogo, do fogo imaculado, ou coisa do tipo, não? Eu digo, sim, você disse que é da igreja do fogo, qualquer tipo de fogo, aí tem vários tipos de fogo hoje em dia, nas igrejas. Mas, eu perguntei, eu perguntei, quando você teve noção da sua pecaminosidade, vileza e perdição, e então, desesperado em face disso, sabendo que o salário do pecado é a morte, quando você é sabedor disso, tendo descoberto isso pelo evangelismo, pela evangelização, pela leitura do evangelho, quando você, diante disso, entrou numa situação de desespero, e tangido por esse desespero, aproximou-se do Senhor, dizendo, salva-me, perdoa os meus pecados, eu creio em Jesus Cristo, como meu único salvador, eu entrego minha vida a Ele, eu deposito nele a minha confiança, o Senhor é o meu Redentor, morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou, e eu confio nele agora para a salvação da minha alma. Quando isso aconteceu na sua vida? Irmãos, a pessoa olha para mim, como se estivesse diante de um ET, falando mandarim, ela diz, pastor, eu nunca ouvi falar, nada, acerca disso, mas você não está na igreja do fogo imaculado, há 12 anos? Sim, mas eu nunca ouvi falar, nada, acerca disso, como você foi batizado? Ah, teve um dia lá, o pastor falou, quem queria ser, eu fui. Muitas pessoas, entrando para essa ordenança, ou achando que estão praticando essa observância, sem ter a menor noção do que é o Evangelho. É muito triste isso tudo no meio do nosso povo. É muito triste, Obrigado.